Cara, eu andei jogando um pouco o Animistar, tá ligado? Um pouco não, eu digo o suficiente Pra eu conseguir muitas gemas e dar alguns rank-ups Então agora eu tô em Amador 3 E não só isso, eu tenho muita, 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 muita gema mesmo Eu consegui isso porque eu peguei alguns pets aqui nos meus pets secret E fiz algumas junções, tá ligado? Então, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês literalmente tudo que tem agora de novo no jogo Com todos os mapas, com tudo que você precisa, sei lá, saber pra você ficar mais forte Esse bagulho de prática aqui agora nem é mais o meta, tá ligado? Ele não é mais o meta não Não é aqui agora que você treina Se você quer treinar de verdade, bom, você deve vir pra esse Montanha do Crânio A marinha aqui é de One Piece, como vocês sabem Bom, não tem nada, literalmente não tem nada ainda É um mapa que ainda não tem nada, só pets, tá bom? Todos os mapas que tem alguma coisa Eles tem esses iconezinhos aqui embaixo mostrando o que que tem Igual na Montanha do Crânio Tem um bagulho que você pode usar pra upar Que esse aqui é o mapa de Black Clover Você pode vir aqui, tá ligado? Nesse barco aqui Se eu acertar o pulo, claro, pronto Você pode vir aqui nesse barco aqui, tá ligado? Onde você pode ficar treinando pra você ganhar um multiplicador um pouco melhor Tipo, eu posso treinar aqui agora à vontade Porque como eu usei os secrets pra me dar muita mais gema quando eu tava dando o Rebirth Cara, eu tô com gema pra caramba, eu tô com muita gema Eu tô com gema suficiente, eu acho que pra tá no global, pra vocês terem noção, velho E o quanto de gema que eu tô? Deixa eu até dar uma olhada nisso Porque talvez mesmo eu esteja lá, tá ligado? Same meme, principais gemas globais Olha lá, 3 quintalhão 180 quadrilhões E nemadjão Em vigésimo quarto no global Em vigésimo quarto no global O amigão tá aqui agora Legal Será que se eu falar alguma coisa no chat aparece algo? Não, só aparece o member Pensei que aparecia tipo, sei lá, membro, não sei o que lá, global Irado Eu já tô ali no global Aqui na terra da cidade agora tem algo que é bem, 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 bem bacana Que é isso aqui, tá ligado? É um multiplicador de ti Você vem aqui pra treinar em duplo Isso deixa tipo, bem mais fácil Pra passar aqui você só tem que ter 10 milhões de reacarnações totais na sua conta Então tipo, não é difícil É super de boa E bom, aqui quando você dá um soquinho você ganha o dobo Bem, bem ótimo, tá ligado? Do grande centro que é aquele mapa de One Punch Man Agora tem algo que é super útil Que é isso aqui ó Uma forja, tá ligado? Você pode juntar alguns pets seus Tem chance de dar certo Igual você juntar 5 a 100% Você pode juntar alguns pets seus pra fazer um pet shine Olha só Você pode fazer até o secret shine E como o secret ele vem tipo, muito fácil É tranquilo de você fazer E olha como é que ele fica Aqui ó Ele dá um multiplicador de vezes 12 de gema É muito bom E o amigo aqui que é épico Quando ele fica shine ele fica em 52 Boros 58 E bom, um Horizon que é o mais foda 94 né É muito foda O bom é que qualquer personagem agora Tipo, fácil de pegar do outro mundo Você consegue fazer um bom multiplicador Tá ligado? Dá uma subidinha aqui Se eu não me engano é aqui né Isso não me lembro Ah, não me lembro Depois eu tento pegar de novo Não me lembro É que tem um caminhozinho ali Pra você pegar o secret dele Bom, os outros mapas não tem nada de mais A Floresta Gigante Ele é de Attack on Titan Onde, bom, o personagem mais foda de todos É o Levi Ah não, perdão Esse aqui é o de... É o de... De Slime Onde o mais foda de todos é a Amelie O do Levi é a Vila do Forte Tem até um boss Só que ele tem 100 trilhões de vida Por enquanto eu não tô com força suficiente Pra derrotar ele não Mas ó, o personagem mais foda aqui é o Levi Em segundo lugar é a Mikasa Mikasa é lendário O Levi ele é o... Ele é o Mythical Por último O último mapa atual do jogo Que é o de Bleach Cara, o de Bleach foi onde eu peguei Esse Rising aqui Que é um Mythical daqui, tá ligado? E, bom O lendário é o Ichigo E o Mythical é o Rising Bem foda Ficou bem, bem, bem foda Até agora eu não achei nada nesse mundo Que possa ser tipo Algo que tenha secret Algo assim, tá ligado? Eu andei tudo aqui Só que eu não consegui achar nada E parece ser um mundo bem normal O único coisa que eu achei diferente Foi aquele barco Que tem como você chegar nele Mas, tipo Não tem nada nele, tá? Tipo, você pode subir nele ali Mas não tem nada nele Então não tem nada naquele barco Só tem como você entrar nele ali e tal Mas não tem nada de especial naquele barco não Literalmente nada Nossa, agora eu tô conseguindo mais subir nesse barco, mano Eu não lembro como que eu subi nele Eu lembro que teve uma hora que eu subi nele Tipo, muito fácil Eu só peguei e pulei mesmo E subi no barco e dane-se Aqui, não Eu não lembro como foi Mas, tipo, eu já virei aquele barco inteiro, galera Eu não achei nada de secret ali Não achei nada de especial ali, tá ligado? Então, bom O que eu tô pensando agora em fazer é Deixar roletando meus pets Porque como eu tô com um quadrilhão O bagulho de roletar daqui Ele é bilhão, tá ligado? Ele é 478 bilhões de gema Cara, eu posso roletar aqui facilmente mais de 500 vezes Mais de mil vezes Que minhas gemas não vão acabar Porque 100 vezes, tipo, bilhão É trilhão E eu tenho quadrilhão, tá ligado? Eu tenho um acima ainda Então vai demorar muito pra acabar minhas gemas Então o que eu tô pensando? Acho que eu vou deixar roletando aqui um pouco Pra depois a gente fazer um time ou de épico Ou de full mythical Com shiny, tá ligado? Pra eu ganhar um multiplicador muito alto Pra gente conseguir ficar forte mais rápido Igual, meu soco tá dando 12 milhões Mas pet ajuda muito, tá ligado? Tipo, não é o pet que ajuda muito também, né? O treino ajuda mais Tipo, caramba Se tiver muita paciência O treino ajuda mais Mas eu queria dar uma melhorada nos pets, entendeu? E basicamente eu acho que isso aqui É tudo que tem no jogo atualmente Literalmente Tipo, tudo, tudo mesmo Tipo, aqui é a vila do Forte Onde vocês podem ver, tipo Coisa de Attack on Titan Attack on Titan Essa casa Esse aqui é de Jojo Olha só Aí aqui tem, tipo, dois mais raros Que é o Diono E o... E o maninho lá que é vilão Esqueci o nome dele Que é o vilão que o Diono prende no infinito, né? Mas, irmão A gente tá forte pra caramba E tamo no global Isso é foda Isso é, tipo, bem foda Valeu super a pena ficar jogando esse jogo aqui agora Porque agora eu tô oficialmente no global No nível global já Mas eu ainda preciso de pegar Alguns personagens um pouco melhores Porque eu tô dependendo muito Dependendo do treino E como eu dei rank up E agora eu sou um amador 3 Eu não posso ficar dependendo mais do treino Eu tenho que ter uns personagens melhores Se não, vai demorar muito o próximo rank up Muito mais do que já vai demorar Atualmente, meu rank up Deve tá demorando muito Acho que ele tá em... Mano, deve tá em quintalhão, mano Não sei, deixa eu ver É isso mesmo Tá em quintalhão Então, bom Vai demorar muito Se eu ficar dando sorte Que eu tenho que ganhar milhão Nem se eu deixar uma noite agora Girando aí uma noite Eu vou conseguir fazer alguma coisa Mesmo com meus multiplicadores Por isso que eu tenho que ter um patch melhor Pra ter um multiplicador bem melhor ainda Nesse jogo aqui Então, pra isso eu vou deixar roletando agora Tipo, muito tempo No automático Até vir alguns personagens ríticos Ou, claro, também Vem vários épicos lendários Vários épicos lendários Vão ser bem importantes Pronto, eu dei algumas roletadas E se liga, olha só Eu vou aproveitar E vou fazer umas fusões aqui Pra gente ver como que fica nosso time, tá ligado? Nosso soco atualmente Sem essa fusão feita Tá em... 12 milhões Eu não treinei nem nada, tá? Não arrumei nada de treino, não Deixando bem claro Porque se eu arrumasse de treino Não ia fazer tanto sentido Aqui, pronto Ó, tô com 3 rising E olha o tanto de... De, tipo, que eu consegui pegar Tem bastante até, tá ligado? Eu consegui pegar 11 Aqui E também o personagem épico Eu peguei bastante Tipo, bastante mesmo Eu acho que nem vai... Eu acho que nem precisava de tanto, mano É porque ele eu esqueci de deletar Aí pegou um monte Mas eu vou transformar todos em shine Só pra ter mesmo Qualquer coisa depois eu deleto É porque, tipo, tem muito mesmo, velho Tem, tipo, muito O rolo tem bastante Pronto, finalmente acabou, velho Graças a Deus Meu Deus Pronto Olha só Tá... Aqui Tá... Olha só Vários luminosos aqui E, bom O Itigo 94 Ué, peraí Equipou errado aqui, hein O Ryzen é pra estar equipado Calma aí Aí, agora sim, pô O Ryzen era pra estar equipado Ele não tava contando ali Vamos ver agora Nosso soco Se liga 21 milhões Só nesse pouquinho O que eu fiz, mano Já aumentou É, claro, né Porque olha o tanto de personagem Também que eu tô aqui de shine, né, mano Bastante, na moral Bastante mesmo, velho Bastante shine E... Bom Dois lendários Dá 94, né Então fica, tipo Fica igual ao Ryzen Que é o mítico Eles ficam igual ao Ryzen E agora o que eu vou fazer É acumular mais Literalmente Só isso Eu vou tentar acumular mais e mais personagens Vou fazer mais personagens, tipo Brilhantes, tá ligado E assim eu vou conseguir ter, tipo Um multiplicador bem mais alto Como eu tenho bastante QD ali Então... 180 QD De... De gema Eu não preciso me preocupar muito Em ficar sem gema Eu posso ficar roletando lá bastante E isso que eu vou fazer agora Vou deixar dando uma roletada lá Porque eu acho que tá na hora, né Deixar roletando aí um dia E vamos ver quantos mítico A gente consegue tirar disso E quantos eu vou conseguir fazer fusão, é claro Porque essa vai ser a parte mais importante Usar todos eles Pra depois fazer mítico de fusão Porque aí sim vai ser bem GG Mítico de fusão